Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre o meu momento delícia de estar com você, conversando sobre temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia. E a minha alegria de saber que é um momento gostoso pra você também, que participa conosco, que reflete conosco e que tenha se sentido abençoado com toda a nossa programação e especialmente aqui com o Cabeça Pra Cima. Obrigada pela sua companhia conosco todos os dias, obrigada pela sua interação, pela sua sugestão de temas, participar com você é tudo que a gente mais gosta. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe aí os desejos do teu coração e que possa te trazer graça e misericórdia. Saiba, eu sei que você já sabe, mas é o meu reforço diário. Nós o que fazemos e a nossa capacidade de chegar até você e abençoar a sua vida, ela é cooperada também com os nossos semeadores de boas novas pessoas, que como a gente gosta de dizer, se colocam na brecha e nos ajudam em oração, nos ajudam também com recursos financeiros, com contribuições naquilo que eles podem contribuir, para que nós possamos estar 24 horas por dia levando o Senhor Jesus até você, apresentando o amor dele para você e, como você mesmo tem dito, fazendo diferença na sua vida. Muitíssimo obrigada, querido semeador. Graça e paz para a tua vida, que a boa mão do Senhor continue sobre a tua vida, trazendo graça, misericórdia, atendendo os desejos do seu coração. E como a gente gosta de lembrar aqui, aquilo que ele não fizer, não fica triste não, agradece, porque quando ele não fizer do jeito que você quer, ele está fazendo o que é melhor para você. Tenha certeza absoluta disso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância. É um tema também que ele nos faz refletir e nos faz querer participar. Você sabia que no Brasil, menos de 2% da população doa sangue? Pois é. E olha, esse volume de doação, ele ainda é muito, muito, muito pequeno em relação à necessidade do nosso sistema de saúde. Aquilo que necessitamos não é nem para resolver os problemas de saúde, de necessidade de sangue, mas para manter pessoas vivas. Necessário, o volume é pequeno ainda para a questão da sobrevivência de pessoas aqui no nosso país. E olha que bacana, o mês de novembro, ele foi um mês escolhido para agradecer aquelas pessoas que doam sangue. E você sabe, Cabeça Pra Cima jamais fica de fora dessas campanhas, ainda mais uma campanha desse tipo. E é por isso que hoje a gente quer conversar com você sobre a importância do doador de sangue. Começamos com o nosso informativo. O sangue é um recurso importante, tanto para tratamentos planejados, como para intervenções urgentes. Ele ajuda pacientes que sofrem de doenças crônicas graves, além de servir de apoio para procedimentos médicos e cirúrgicos complexos. No Brasil, apenas 1,8% da população doa sangue. A taxa está longe da meta da Organização Mundial da Saúde, de 3% da população doadora. Apenas uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. No Brasil, ao ano, cerca de 3,5 milhões de pessoas realizam transfusões de sangue. No total, existem no país 27 hemocentros e 500 serviços de coleta. De acordo com o relatório divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde, menos da metade dos doadores de sangue na América Latina e no Caribe são voluntários. A porcentagem de doadores voluntários de sangue cresceu de 38% para 44% entre 2013 e 2015 na região, mas ainda está longe de atingir o nível de 100% recomendado pela OMS. Em alguns países, há doação remunerada, além daquelas doações por reposição, quando o doador faz a doação em nome de algum paciente. No Brasil, não existe doação remunerada. Em 2016, 61% das doações foram voluntárias e 38% foram para reposição. Isso aí, né, gente? Está vendo os números apresentados? O volume de doação ainda muito baixo, menos de 2% da nossa população fazendo doação de sangue. E a gente precisa entender a necessidade dessa doação, a importância do doador e, quem sabe, se mobilizar um pouco mais, né? Mas eu quero que vocês participem com a gente, vocês entendam mais sobre a doação de sangue. E se você não pode ser um doador, vamos ser um mobilizador, né? Isso também faz parte desse processo, dessa campanha aí institucional para que a gente consiga aumentar o nosso volume de doação aqui no Brasil. Vamos falar sobre a importância do doador de sangue. 25 de novembro foi aí um dia especial, também dedicado a essas pessoas que têm doado sangue. E o mês de novembro, né? Um mês cheio de datas comemorativas, datas significativas de chamamento da nossa atenção para a nossa questão humanitária. Para falar sobre doador de sangue, eu tenho aqui no estúdio hoje, recebo no estúdio, a Ana Esther Machado Carlos. Ana Esther é assistente social e também é coordenadora do programa Jovem Salva Vidas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Celeste. Falar sobre doação de sangue se torna necessário, né? Sim, muito, né? Poucas pessoas têm doado no nosso país, no nosso estado, é muito importante. Tá bom, quero já entender com você o teu olhar, a tua visão, por que que a gente sendo aí um país tão, sempre se fala, né? Um povo tão afetivo, etc. Por que que nesse quesito a gente está tão baixinho, né? Tão aí com pouca mobilidade. Mas já, já, você dá a sua opinião, tá bom? Obrigada por estar aqui com a gente no Cabeça para Cima. Muito obrigada. Tenho o prazer de receber também a Maria Monserrat Cobo. Maria Monserrat Cobo. Ela que é doadora de sangue e também é Relações Institucionais do Movimento Bandeirantes do Rio de Janeiro. Muito bom receber você aqui. Olá, Celeste. Tudo bem? Tudo bom. Movimento Bandeirante do Rio de Janeiro, um movimento bacana, formador de gente, né? É tão contributivo aí para o crescimento, o fortalecimento da nossa juventude, né? É, desenvolver a cidadania responsável, né? Isso aí. E exatamente trazer essa garotada, esses jovens, essas crianças, para essa visão do comum, de ajudar o outro, de doar sangue e outras questões também tão importantes nesse mundo, né? Aham, bacana. Eu estava comentando contigo, né? Amo o Movimento Bandeirantes. Eu, na minha adolescência, fui bandeirante lá em Manaus. Amava o movimento. Que bacana. Tenho o maior respeito. Maior respeito e carinho pelos bandeirantes, pelos escoteiros. Isso aí. Isso aí. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Quero entender também esse movimento, né? Como é que vocês têm participado de toda essa questão de doação de sangue e até o seu próprio movimento, no sentido de ser uma doadora, né? De ser uma doadora. Sim, que bacana. O Movimento Bandeirante, ele é um movimento que vai completar até agora tem anos aqui no Brasil. E a gente tem um programa, de acordo com as faixas etárias, que o Movimento Bandeirante atua. Então, ser bandeirante pode ser a partir de 5 anos de idade até o jovem de 21 anos. E o programa que a gente realiza, que é o programa do jovem, que é voltado mesmo para cima de 18 anos, a gente tem uma área específica que é para ver esse olhar e entra também, inclusive, a doação de sangue, né? Até outras questões também da área de saúde. Então, a gente tem outros projetos, como prevenção ADST AIDS, que é um projeto maravilhoso, em parcerias até internacionais com a UNAIDS, como é uma campanha para a gente prevenir essas questões. Tem esse projeto, que é o projeto de doação de sangue, para a gente ter esse olhar de ajudar o próximo, que faz parte, inclusive, da nossa missão, dos nossos valores do Movimento Bandeirante. a gente sempre está em olhar comum com a sociedade, né? Afinal, a nossa missão é ajudar crianças, adolescentes e jovens a desenvolverem a sua responsabilidade como cidadãos do mundo, né? Então, quer dizer, é um trabalho muito fácil, só que não, muito pelo contrário. Então, a gente tem valores que a gente desenvolve com as crianças e sempre com a metodologia muito de aprender brincando, aprender fazendo. Eu costumo brincar e dizer que quem é Bandeirante uma vez é sempre o Bandeirante, tá, Celeste? Eu concordo, eu concordo, eu concordo, entendeu? Porque a gente aprende, né? A gente, na verdade, é quase que um estilo de vida, né? Bandeirante é um estilo de vida. É, verdade. Eu costumo até brincar e dizer que nesse mundo a gente precisa de mais Bandeirantes e Escoteiros no mundo, na verdade, né? Que se fosse, a gente podia estar com um mundo um pouco melhor. E eu estava até conversando antes com a Esther, antes de chegar aqui, que a gente, às vezes, ajuda, às vezes, com um olhar, né? Um sorriso. Quem não é tão pobre, que não possa receber um sorriso, um abraço. Quem não é tão rico, que não possa dar. Então, se a gente conseguisse trabalhar isso com mais crianças, ampliasse mais essa ação, eu acho que o mundo teria mais valores, né? Mais cuidados, mais esse olhar, mais solidariedade, que acho que, às vezes, falta muito, né? Com certeza. E é uma atuação dentro de uma faixa, exatamente, de formação, né? De valores, etc. Então, isso é muito bacana. Eu sei que o tema é doação de sangue, mas não resisto, né, meu amor? Tem muita história para contar sobre isso também, né? Meu amor pelo projeto, é enorme. Vamos esclarecer para o nosso telespectador, Bandeirante é só para mulher, né? Porque para meninos é o escoteiro, né? Já foi. Já foi. É bom esclarecer que isso já foi. Na verdade, quando o Movimento Bandeirante foi fundado aqui no Brasil, no ano de 1919, então daqui a dois anos já está rumo ao 100 anos o Movimento Bandeirante, ele era só feminino mesmo, né? Ele veio através de uma carta, do esposo de Badem-Pau, ele era só para as mulheres, e os escoteiros só para rapazes. Na década de 80, 70, 80, teve toda essa mudança até da sociedade, a coeducação, acabou os colégios só para meninos e só para meninas, teve toda essa mudança. Então, o Movimento Bandeirante abriu para os meninos também, hoje eles são meninos e meninas bandeirantes, e o Movimento Escoteiro abriu para as meninas, então você pode ser escoteiro e escoteirem. Então, no Brasil, você tem a opção, tem as duas instituições, a gente tem o mesmo fundador, Badem-Pau, e então você tem a opção de querer ser escoteiro ou ser bandeirante. O que difere são algumas nomenclaturas, a gente é equipe, eles se chamam como patrulha, mas assim, é o mesmo elemento, é o mesmo método, conversa com a natureza, acampamento, nós, a Marra, somos irmãos, na verdade, né? Então, a gente desenvolve trabalho juntos, inclusive, então eu acho que é mais rico, porque a gente tem as nossas diferenças, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar junto muito bem. E os programas educativos são diferentes também, Celeste, entre bandeirante e escoteiro, você conhecendo bem, e eu conheço, porque meu irmão foi escoteiro, eu fui bandeirante. Vou fazer um programa só sobre isso, né? Aí eu mato minha vontade e me atualizo, né? Porque você viu que eu já estou desatualizada aqui, no sentido das informações. Mas olha, a gente fala porque tem tudo a ver, a gente está falando de cidadania, né? A gente está falando de cidadania, a gente está falando de educação, a gente está falando de desenvolvimento de valores, e quando a gente fala de doação de sangue, a gente também está falando de cidadania, né? A gente está falando de alguém que se importa com o outro, de alguém que participa, de alguém que entra no processo aí de voluntariado para ajudar o outro. Por que no Brasil é tão baixo esse índice de doadores de sangue? Você tem um olhar? Então, Celeste, o que a gente acredita, né? É que as pessoas ainda não têm informação. Na verdade, existem campanhas, né? Esses zonais, que ocorrem todo ano, né? Campanhas de televisão, rádio. Só que depois dessas campanhas, parece que as pessoas meio que esquecem, né? Da constante necessidade da doação de sangue. Então, é um desafio, né? Incluindo também o programa Jovem Salva Vidas, que é um programa educativo do EMO Rio, que é o Emocentro Coordenador do Estado do Rio de Janeiro. É um desafio a gente trabalhar essa questão da informação. Então, a partir dessa relação entre educação e saúde, a nossa proposta é divulgar cada vez mais a doação de sangue, sobretudo para os jovens, né? O programa pega na faixa etária a partir de 12 anos. Então, assim, de 12 a 15, né? Ou até fazer 16, não pode doar sangue. Mas eles já vão imputindo, né? Já vão tendo essa cultura, já vai nascendo aquela vontade da prática humanitária. E aí, quando eles completam 16 anos de idade, eles se candidatam à doação de sangue. Então, é bem bacana ver esse movimento, né? Entre a juventude. Com certeza. É exatamente essa fase, né? Do estabelecimento dos princípios e valores. Depois, eu ia dizer, sai na urina, não, mas sai na veia. Sai na veia, tem que sair na veia. Sai na veia, né? Porque você vai começar a fazer a sua doação de sangue tranquilamente. Normalmente, o sangue que é doado, ele é usado como? Nas instituições, né? Se faz a coleta de sangue. E como é que é usado esse sangue? Eu estava lendo um pouquinho para aqui conversar com vocês e vendo que o volume que se recebe de doação de sangue hoje, ele não é suficiente para salvar vidas, né? Para aquela questão de salvar vidas. Porque tem o sangue que é utilizado para, como até foi dito no nosso informativo, a questão dos preventivos, né? Tratamentos preventivos e aqueles que não tem jeito. É para ali salvar mesmo. Porque se você não tiver o sangue, não vai ter jeito. O que tem acontecido é das pessoas doarem. Às vezes, as pessoas esperam, né? Chegar a uma convocação e se disponibilizar a doação de sangue. A gente chama de doação de reposição. Quando um parente ou um amigo, alguém próximo precisa. Mas a necessidade, ela é constante, como eu te falei. Então, o pouco que nós temos em estoque tem sido utilizado para as emergências. A violência que tem crescido, catástrofes naturais. Vários episódios que vão demandar o sangue emergencialmente. Se chegar uma pessoa agora numa unidade de saúde, baleada, por exemplo, eu tenho que ter sangue em estoque para atender essa pessoa. Agora, quem precisa de sangue para continuar um tratamento, né? Várias doenças hematológicas, como leucemia, anemia falciforme, talassemia, doença de vão, vou lembrar. Várias doenças hematológicas, né? Que precisam, que necessitam da transfusão de sangue para manter aquela vida daquele paciente. Essas pessoas precisam aguardar, né? Porque faltam doadores. E com isso também tem a questão das cirurgias. Existem filas e mais filas de cirurgias, né? Pessoas que ficam aguardando, são as chamadas cirurgias eletivas. Aquelas que podem ser agendadas. Só que em muitos casos, uma situação que pode ser agendada, a pessoa que o paciente pode aguardar, ela se torna emergencial e nem sempre essa pessoa tem acesso à cirurgia porque falta sangue. Então, é muito importante, né? Que a população se desperte para isso. Tenha esse olhar humanitário. Porque hoje é uma outra pessoa, próxima ou não, que precisa. Mas amanhã ou depois pode ser um de nós. É, pode ser um de nós, pode ser um parente, né? E que a gente não consiga mobilizar pessoas naquele momento para efetivamente fazer a doação de sangue. Gente, aqui o tempo passa rapidinho. Já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta. Curiosidades, né? Essa pessoa que fica ali na fila e de repente se torna uma emergência. Se não tem sangue, como é que faz? Hoje em dia, a gente não tem como comprar sangue, né? Como é que faz? Se o volume de doação é baixa, é frente a essa necessidade. Qual é o recurso que se tem para conseguir sangue e atender as demandas? Mas logo depois do intervalo. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui falando sobre doação de sangue, mas eu quero que você preste atenção no nosso tema. Eu não estou falando a importância da doação, eu estou falando a importância do doador. Por quê? Porque a gente precisa de gente. O sistema precisa de gente. Nós estamos aqui exatamente conversando para incentivar pessoas a doarem sangue, porque no Brasil hoje menos de 2% estão doando sangue. Isso é muito pouco, muito pouco. Como disse a Ana aqui, falta sangue, falta sangue para situações importantes. E se hoje falta para uma pessoa desconhecida, de repente pode faltar para você, pode faltar para mim, pode faltar para alguém muito precioso para a gente. A gente não quer que isso aconteça, né? De jeito nenhum. A gente não quer que isso aconteça. Ainda existe muito preconceito sobre questão de doação de sangue, né? Começando por um. Uma pessoa que doa sangue uma vez, ela tem que doar sangue para sempre. É assim? Você que é uma doadora, é assim, doou uma vez, não pode mais parar? É, na verdade isso vai de cada pessoa e realmente do bom senso e daquela coisa de você querer ajudar realmente a questão. O outro, né? É você pensar no outro. Então, quando mais pessoas tiverem essa consciência e quiserem realmente ser um doador, eu acho que tem o período que você pode estar doando. Não é sempre, não é todo mês. Depois até a Ana vai poder explicar melhor essas questões dos períodos da doação de sangue. Mas você, eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência de querer exatamente ajudar. E você pode ser doador para a vida inteira mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente está, inclusive, que incentivar que as pessoas sejam. Eu sou doadora de sangue já há bastante tempo e, inclusive, não sou doadora de sangue, como doadora de órgãos. Eu já falei que eu estou toda ótima para ajudar quem precisar. Já deixei se avisar da família e tudo. Porque eu tenho sempre essa consciência de poder estar ajudando o outro. Eu acho que por que não? Eu acho que se a gente tivesse essa preocupação, como foi colocado, né? Amanhã pode ser uma pessoa precisando, pode ser um familiar, pode ser alguém próximo. Então, se você tivesse a consciência de ajudar, independente de quem, isso é necessário para a gente estar num mundo melhor, né? Eu acho que é aquela corrente da solidariedade mesmo, de fazer o bem sem olhar quem. Mas uma questão dessa como sangue, como órgãos também, quando é necessário. Então, eu acho que isso é realmente muito importante, essa conscientização que falta na comunidade um pouco. Porque a gente trabalha muito isso com os jovens, né? A gente traz essa mentalidade, essa educação, dentro do nosso programa, desde a criança pequena, né? Nosso movimento é a partir de cinco anos, mas esses assuntos a gente começa a abordar mesmo a partir de 12 anos. Começa a formar esse senso crítico, esse olhar, esse comprometimento. E a gente começa através do aprender brincando, de uma forma muito agradável, ensinada obrigatória. Começa a trazer esses assuntos para o conhecimento dos jovens, para ele ser um cidadão melhor, desenvolver o protagonismo juvenil, que é muito importante. Ser mais atuante na sociedade, então ele poder entender isso. E o bacana, Celeste, é que ele acaba sendo um transformador na família também. Eu ia comentar isso, eu estava esperando até para fazer também esse comentário, né? Porque é exatamente isso. A criança, o jovem, quando ele tem essa consciência formada, ele é um mobilizador sensacional, né? Sensacional e vai mexer com todo o contexto da família. Então é um multiplicador também e isso é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer de verdade. Que bacana. Mas aí, uma pessoa começa a doar sangue. Se ela quiser parar, ela pode ou isso vai trazer algum tipo de problema de saúde, vai engrossar o sangue, alguma coisa assim? Ótimo, você tocar nesse assunto. Você falou de preconceito, mas na verdade a gente pode tratar como mitos, né? Lendas, alguns pensamentos equivocados que existem com relação à doação de sangue. A pessoa foi lá, se candidatou, doou sangue. Se ocorreu tudo bem, por que não voltar? A gente tem um índice muito alto de pessoas que fizeram apenas uma doação na vida e depois não voltaram mais. Que é a questão também da reposição, porque alguém precisou, então a pessoa foi lá e se disponibilizou. Agora, todas essas pessoas que já doaram ao menos uma vez na vida, se voltassem e doassem pelo menos duas vezes ao ano, que é o doador regular que a gente chama, não haveria essa necessidade transfusional que nós temos, né? E o que que acontece? Mas se parar, se não for doar mais, a gente quer que vá, mas se parar, não vai engrossar o sangue, não vai ter problema nenhum, não vai ficar doente, não vai nada, né? Não, 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 isso é mito. Não vai faltar sangue, o sangue não vai ficar fraco, nada disso. Não, isso é mito, não tem nenhuma alteração no organismo da pessoa em 24 horas após a doação de sangue. Todo volume, ele é recomposto naturalmente, claro que a gente orienta a ingerir bastante líquido, né? Tanto antes quanto depois da doação de sangue e no período máximo aí, entre os 40, 42 dias, todos os hemocomponentes, todas as partes do sangue, ela é recomposta naturalmente no organismo da pessoa. Não tem nenhuma perda nutricional. A gente também faz uma verificação da quantidade de ferro, né? O nível de hemoglobina que a pessoa tem antes da doação de sangue, porque o objetivo do serviço é claro, aumentar o número de doadores, mas a gente também precisa preservar pela saúde desse doador, para que ele retorne, né? Mulheres podem doar até três vezes ao ano, de três em três meses, e homens até quatro vezes ao ano, de dois em dois meses. Então, eu preciso garantir a saúde do meu doador, né? Por que essa diferença entre homem e mulher? Por que o homem pode de três em três, né? Homem de dois em dois. De dois em dois é 60 dias, né? Isso. Em 60, de dois em dois e mulher de três em três, 90 dias. Isso. Porque a mulher, ela já perde sangue, né? Já perde uma quantidade de ferro naturalmente, todo mês, né? Com a menstruação. É claro que a menstruação, também é importante dizer isso, não é um fator de negação, um fator de impedimento para a doação de sangue. A mulher pode se candidatar a doação de sangue no período menstrual. O que pode acontecer, no momento da verificação do nível de hemoglobina, é apontar, né? Um pouco de anemia, uma leve anemia. Por quê? Porque ela já está perdendo sangue. Mas tem mulheres que doam constantemente no período menstrual, isso não é um impedimento, não. Aham, tá certo. Porque esse é um outro mito, né? Sim. A menstruação não pode doar sangue. Existem vários mitos. Nesse período não pode, de certa. Quais são os outros, assim, fortes? Então, vamos falar deles. Vamos falar. Que doar sangue engorda ou emagrece, não há nenhuma alteração, já falamos disso. Que para doar sangue tem que estar em jejum, não. Não é igual você fazer um exame de sangue. Então, você precisa estar bem alimentado, apenas evitar alimentos gordurosos. Nas três horas que antecedem a doação de sangue, doar sangue a pessoas que acreditam que vicia, bom seria se fosse, né? Um mito positivo. Você é viciado em doar sangue, né? Você é vicioso. Bom seria, né? Mas essa não é a realidade, né? Que se fosse assim, teríamos filas lá na porta do hemocentro. Mas não vicia. Mas é claro que a gente pede que se você doou e foi tudo bem, retorne pelo menos mais uma vez, né? No ano. Outro mito que existe é que a pessoa pode morrer ou pode ter alguma alteração, né? Não há nenhuma alteração. Não há risco de contaminação. Não há risco de contaminação. Isso a gente escuta muito, né? Nas escolas, nas instituições que a gente vai. Porque todo material utilizado, ele é descartável, né? No momento da doação de sangue, o profissional de saúde, ele mostra todo o material. Então, não há risco nenhum pra quem doa. Pelo contrário, é um benefício, né? É um prazer que você tem ajudar o próximo, né? E fazer parte dessa corrente solidária, como a Maria falou. E pra prática humanitária, né? Porque a doação, ela é anônima. Mas pra quem recebe, né? Você não vê quem você tá ajudando. Mas quem recebe, né? Na vida dessa pessoa, faz toda a diferença. E uma doação, ela não vai só pra uma pessoa. Ela pode salvar até quatro vidas. E isso a gente tá falando de um adulto, paciente adulto. Se eu falar em um paciente, né? Um bebê, uma criança menor, até mais do que quatro vidas você pode salvar. Então, é uma atitude, assim, que beneficia. E muito importante, né? Que todas as pessoas tenham isso em mente, né? E que se disponibilizem pra doação de sangue. É o nosso apelo. O que... Ah, pode. Tem um mito que não é mito que é verdade, né? O lanche depois da doação de sangue é maravilhoso. Eu digo porque os jovens adoram. Quando a gente fala que depois vai ter um lanche delicioso, não é verdade? Então, a gente até incentiva. Doar sangue sem que o que você ganha, né? É muito bacana, né? Então, isso é um mito que é verdade. É, além de ganhar, né? Essa possibilidade de salvar a vida, você ganha um lanche gostoso. O que fez você se decidir a ser uma doadora? É curioso essa pergunta, que eu nunca parei pra refletir isso. Eu não sei se é um pouco da minha educação lá de casa. A gente sempre teve esse olhar muito de ajudar o próximo, né? E como eu fui bandeira, quer dizer, eu sou bandeirante desde os 13 anos, na verdade. Uma vez bandeirante, fui bandeirante, né? Então, eu já entrei no movimento muito jovem. Com os 13 anos, já participando ativamente. Então, como já era uma educação nossa, já era uma coisa que a gente aprendia, ensinava e meio que a gente participava junto com Lions, com Rotary, das feiras de saúde, que geralmente tinha também quando tinha a doação de sangue. A gente já estava indo como bandeirante, já era aquela coisa tipo assim, vamos ajudar o próximo, todo mundo participando junto, depois fazendo o lanche junto. Então, meio que já veio na minha educação isso. E eu, quando eu me tornei adulta, já continuei. Tanto é que quando tem, inclusive, as campanhas, como ela colocou, de pessoas amigas solicitando, eu já sou uma das primeiras, eu estando no período, eu já faço a doação, não me importo. Eu acho que é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Quando a gente vê saindo aquele monte de sangue... Não, a gente não é um monte de sangue de sangue, não, gente. Não, que é um monte para a gente, é. Vamos lá. Só que, isso não é significativo assim, em termos de, aí estão tirando meu sangue todo, né? Isso, não. Quanto é? Quanto que tira? Quando nós vamos às escolas, os alunos perguntam quantos litros vão tirar? É, quantos litros, quantos litros de sangue tiram numa doação? Nós temos, em média, 5 litros, né, no nosso organismo, 5 litros de sangue. Então, para a doação de sangue, pela legislação, ela vai variar entre 420 a 470 ml, né? Caraca, nem meio litro. É o suficiente, é o volume de litro. O certo seria 8 ml por quilo para mulheres e 9 ml por quilo para homens. Mas a gente nem segue essa norma, né? A gente para ali na média entre os 450, que é o volume necessário para processar esse sangue, fracionar e direcionar cada parte do sangue para a necessidade de determinado paciente. Quer dizer, a gente tem 5 litros de sangue, você doa no momento da doação, no caso das mulheres, de 90 em 90 dias, isso se fizer um sistema regularzinho, né, ali pontual. Nesse momento vai tirar nem meio litro, quase meio litro. E com quanto tempo que isso se refaz? Então, entre 30 a 40 dias. 30 a 40 dias já está todo reposto, você voltou para a sua quantidade normal de sangue, para a sua plenitude de sangue outra vez, né? Realmente, não tem porquê a gente ter medo e não participar, não participar desse processo. Quais são os requisitos? Quem é que pode participar? Quem é que pode ser um doador? Então, todas as pessoas que estejam bem em saúde, né, a pessoa tem que estar se sentindo bem no dia da doação, ter entre 16 e 69 anos de idade. E aí é bacana dizer que para a primeira doação, a pessoa tem que ter até 60 anos de idade. Se já tiver doado pelo menos uma vez na vida até 60, pode continuar a doar até 69, né? E para os jovens menores de 18 anos, de 16 e 17 anos, é preciso apresentar o documento original com foto dele e do responsável legal. E lá no Hemorrio, a gente disponibiliza um termo de autorização no nosso site, que é o www.hemorrio.rj.gov.br. Nesse site ele vai baixar o termo de autorização, o responsável legal vai assinar. Não precisa o responsável legal ir junto com esse jovem, mas ele tem que levar esses três documentos, né? E para pessoas acima de 18, apresentar o documento original com foto, aceite todo o território nacional. Não estar em jejum, como eu já expliquei aqui. Não estar em risco para DSTs, né? Que a gente sabe, a Maria já até falou a questão do programa, que ela trabalha também a prevenção da saúde dos jovens. Mas a gente sabe que o índice tem aumentado muito entre os jovens, né? De 15 a 24 anos, com contaminação de sífilis e HIV. Então, se a pessoa, jovem adulto, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida, a gente já orienta a procurar um serviço do SUS, né? Que é o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. E aí verificou, se estiver tudo ok com a saúde, aí sim se disponibiliza para doação de SONI. Então, são esses requisitos básicos que a gente pede que a pessoa siga. Qualquer pessoa que tenha saúde, que não esteja aí em uma exposição, né? Em um período de risco de qualquer doença infectocontagiosa, faixa etária de... 16 a 69 anos. 16 a 69 anos. Muita gente, né? Muita gente se enquadra. Muita gente se enquadra nessa questão. Como é que a gente pode saber se uma pessoa, ela está exposta? Essa me parece, assim, um pouco vago. Como é que a gente pode saber se essa pessoa está exposta a uma situação de risco? Por exemplo, de uma situação de sífilis, uma doença sexualmente transmissível, um HIV, essa coisa toda. Como é que a gente pode detectar isso? Algum exame prévio? Sim. Como eu falei, a questão dos testes, né? Dos testes. Os serológicos pelo CTA. É importante que a pessoa aguarde 30 dias após essa exposição. O que a gente chama de exposição? Isso. Uma relação sexual desprotegida, né? Sem uso de preservativo, compartilhamento de objetos, aí no caso de hepatite B, né? A questão também de tatuagem, né? Às vezes as pessoas procuram serviços que não são legalizados. Então, é importante ter isso em mente também. Então, nesse serviço chamado CTA, ele pode fazer uma testagem do sangue, aguardando 30 dias após a exposição, e aí ele vai ter essa informação se está bem ou não. Mas o importante é a prevenção. A gente tem em mente que é preciso utilizar o preservativo, né? Os jovens, que infelizmente não vem escrito na testa da pessoa, a questão das DSTs. Então, a responsabilidade parte de cada um, né? Então, uma vez você é responsável pela sua saúde, você se torna responsável pela saúde do outro quando você doa sangue. Perfeito. O peso, desculpa, o peso faz diferença? Sim, sim. No mínimo 50 quilos. Obrigada por lembrar. No mínimo 50 quilos. Então, pessoas acima de 50 quilos podem se candidatar à doação de sangue. Eu ia perguntar quem tem tatuagem, quem tem piercing, quem tem... Hoje em dia está na moda os jovens. Verdade, usarem, né? Os jovens, né? Pode doar sangue? Espera aí, não responde agora não. Eu vou para o intervalo? Não, é só para deixar aí um suspensezinho. Faz certo. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já com a sua resposta. Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje a gente fazendo um programa, assim, daqueles que a gente gosta de dizer que é de utilidade pública, né? Utilidade pública, porque a gente está conversando aqui sobre a questão da doação de sangue, mas o que a gente quer é estimular você a se tornar um doador. Se você tem o perfil aí, né? Está na faixa etária, no peso, se você está com uma boa saúde, não tem risco aí de estar com nenhuma doença infecta ou contagiosa, então você pode se tornar um doador. E se você doar sangue, você pode salvar uma vida. A sua, de alguém que seja precioso para você, porque nem sempre naquele momento da necessidade, a gente consegue mobilizar um número suficiente de pessoas para chegarem lá, né? E fazerem aquela doação específica para poder salvar uma vida. Então, o objetivo do programa de hoje é também falar sobre a importância do doador de sangue. Parabenizar todos aqueles que já tomaram a decisão de doar e incentivar novos doadores, porque o Brasil está precisando, né? Menos de 2% da população apenas fazendo doações de sangue. Mas, e aí? A pergunta da Maria, pessoas que fazem tatuagem, que usam piercing, essa coisa toda, tem algum tipo de risco? É essa, né? A questão. Tem algum risco? Elas podem doar sangue, não podem doar sangue? Isso, elas podem doar sangue. Agora, a gente tem um tempo aí de inaptidão, um tempo que ela precisa aguardar para se candidatar. Então, pessoas que fizeram tatuagem, tem que aguardar 12 meses, né? Um ano após a última sessão, e aí só depois se candidatar a doação de sangue. E pessoas que fazem uso de piercing, a mesma coisa depois de colocar o piercing, né? Um ano também. Agora, se for piercing na região oral ou genital, a pessoa não vai poder doar sangue. Ela precisa retirar esses piercings desses locais e aguardar 12 meses, e aí depois se candidatar a doação de sangue. Aham, tá certo. E vem cá, se tem essa questão com relação ao piercing, brinco, você furou a orelha para colocar brinco, que é quase a mesma coisa, né não? Ou é diferente? Sim, brinco, piercing, o que vai variar é o local mesmo no corpo da pessoa. Brinco, a gente também orienta esse período, né? A mesma coisa do piercing. Agora, geralmente as pessoas fazem o primeiro furo, pelo menos, né? Quando meninas, por exemplo, quando são neném, né? Entre os meninos que estava essa moda de fazer um brinco, fazer um furo e tal, mas aí a gente bota no mesmo tempo de inaptidão do piercing. Legal, porque as meninas fazem o primeiro furinho quando... Bebês, né? Isso. Mas agora faz mais dez, né? Vários furos. Primeiro, segundo, terceiro furo, essa coisa toda, então... É verdade. Aí tem que esperar um tempinho para poder fazer a doação de sangue também. E pessoas, mulheres que estão amamentando, é possível fazer doação de sangue durante a amamentação ou tem alguma restrição? Então, mulheres que estejam amamentando, assim como as grávidas, a gente orienta a não doar o sangue porque todo o organismo dela fica à disposição daquele bebê, né? Ela já está doando, né? Daquela vida que precisa, ela já está doando. Então, a orientação é que mulheres que já tiveram filhos, né? Que estejam amamentando, aguardem um ano após o parto, né? Se não estiver amamentando, se o parto foi cesariano, no período de seis meses depois, ela pode se candidatar a doação de sangue. Se o parto foi normal, três meses depois do parto, ela pode se candidatar a doação de sangue. É, não tem jeito, né? A gente vai procurando assim, mas não tem jeito. Quase todas as pessoas, elas são habilitadas a doar, né? Elas podem efetivamente doar. Maria, você que é uma doadora, você que trabalha já criando essa consciência, né? Num grupo de jovens, essa questão toda. O que você fala para o nosso público para incentivar pessoas, né? O que a gente pode fazer para incentivar mais pessoas a doarem sangue? Eu acho que o recado que eu posso deixar para incentivar é que o resultado que você tem fazendo o bem não tem preço. Como quando você imagina, né? Acabei de saber dessa informação que eu também não tinha, que você doando uma vez, você pode ajudar até quatro pessoas com aquele sangue. Adultos, porque se for criança, pode ser mais, né? Pode ser até mais. Então, assim, olha a proporção do bem que você está fazendo com o ato, que, assim, é só querer, tem um período de três meses, você tem, assim, essas exigências que são pouquíssimas, ao meu ver, não precisa estar em jejum, no mínimo 50 quilos, quer dizer, no mínimo 50 quilos, pode doar. Então, eu acho que é uma questão mesmo de você olhar para o próximo e você realmente pensando que você vai estar ganhando, fazendo o bem, né? Então, eu acho que essa consciência era muito importante. Eu acho que a gente precisa aumentar muito pouco, 2% para uma multidão e agora já chega as festas, né? Os eventos e aí você vê a necessidade das pessoas e você não ter como salvar vidas, porque realmente está muito baixo o banco. Então, eu acho que precisa realmente ter esse olhar de pensar no próximo, né? E você poder ajudar, gente. Você doa um pouquíssimo e pode ajudar até 4 pessoas. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que isso realmente é uma coisa muito bacana, né? Uma pena de pessoas terem, talvez, medo, talvez não pensar em se preocupar com o outro, talvez mitos, como a gente acabou de falar de alguns deles, não procurar ter informação e não ter esse olhar. Eu acho que isso que realmente eu posso falar que a gente lamenta muito da sociedade estar assim. Acho que sempre há esperança, né? Eu costumo falar que é questão de conhecimento, informação e realmente querer buscar e querer realmente ajudar, né? Se importar, né? Efetivamente, de se importar com o outro. E por falar em preço, né? A gente já viu que não é permitido, aqui no Brasil não é permitido vender sangue. Então, você pode fazer doações, mas não se compra sangue. E também não existe ainda, a ciência não descobriu uma fórmula para fabricar sangue, no sentido de poder suprir todas essas carências. O que é possível, o que tem se feito para garantir um suprimento, ou pelo menos um suprimento mínimo, especialmente nesse tempo? Como a Maria citou aí, a gente vê em final de ano, férias, viagens, muita gente na estrada, os acidentes aumentam, né? A necessidade aumenta, e aí? Então, o que é feito nesses períodos do ano, como fim de ano, carnaval, né? Datas comemorativas e com feriados prolongados, são campanhas, como eu falei para você. Na semana passada, no dia 25, nós comemoramos o Dia Nacional do Ador de Sangue, que caiu no sábado. Mas na semana passada, semana inteira, nós tivemos um posto de coleta do Emo Rio, lá na Cinelândia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e assim, o resultado foi muito bom. Mais de 500 cadastros diariamente, né? As pessoas procurando bastante serviço. Só que não é o suficiente, né? A necessidade, ela é constante. É claro que essas campanhas, elas vão auxiliar os estoques, mas ainda assim, a gente não consegue o nível de 100% dos estoques. Mas, como eu te falei, o pouco que nós temos vão para as situações emergenciais. Tem que atender esse paciente que chega na unidade de saúde para as emergências. E com isso, quem sofre são os pacientes hematológicos e as pessoas nas filas das cirurgias. Fila de espera, né? A gente, às vezes, fica pensando que a fila de espera, ela é decorrente só da inércia do governo, do sistema geral de saúde e tal, mas está aí também um motivo de fila de espera e que esse aí não tem jeito. Depende da população, né? Depende da população. A gente costuma dizer que as pessoas criticam muito, né? Se falta material, se falta isso, se falta aquilo, é culpa do governo, ok. Mas e se falta sangue? Mas e se faltar sangue? É culpa de quem? De cada um, de cada cidadão que tem descumprido com o seu dever, né? Porque é um direito à saúde, sim, mas no caso de doação de sangue se torna um dever, um dever humanitário, um dever solidário. E com isso, vidas têm sofrido com essa falta de sangue. Então, é muito importante, né? A gente tem que falar e tem que alertar efetivamente sobre essas questões. A gente hoje tem visto, tem se falado muito sobre a questão de longevidade, as pessoas vivendo mais, mais tempo, essa coisa toda. Isso tem alguma influência para se poder aumentar esse tempo, essa idade máxima de doação? Porque hoje a gente diz, né? Antigamente uma pessoa com 60 anos era considerada já velhinha, vovozinha. Hoje a gente vê que o perfil é completamente diferente. 70 anos você vê pessoas ainda com muito vigor, essa questão toda. Alguma probabilidade ou isso é uma questão de aumentar essa faixa etária, ou isso é uma questão aí da científica, da ciência que não tem jeito? Então, há um tempo atrás a idade ia até 65 anos, né? Depois aumentou para 68, agora estamos em... 67, desculpa, agora estamos em 69. Creio que daqui a um tempo possa aumentar sim, por conta da qualidade de vida, né? As pessoas estão se preocupando um pouco mais com a saúde, avanço tecnológico, né? Com relação também à medicina, né? Atendimento da saúde. Mas ao passo que as pessoas, os idosos, têm tido uma qualidade de vida, a população tem envelhecido mais. Nossos jovens têm morrido, né? Tem vários eventos aí violentos, têm morrido. Então, assim, ao passo que a população jovem vem decrescendo, a população idosa vem aumentando. E os idosos também vão precisar receber transfusão de sangue em algum momento, podem vir a precisar receber transfusão de sangue em algum momento da vida, algum procedimento médico, né? E com isso aumenta ainda mais a nossa demanda com relação ao sangue. E aí, como você falou, o sangue, ele não é comercializado, né? A legislação, a Constituição Federal e a Lei 10.205, que é a Política Nacional de Sangue, a gente não pode comercializar. Então, a doação tem que ser altruísta, voluntária e anônima. Então, o nosso apelo mesmo é esse. E o trabalho educativo junto aos jovens, para a gente mobilizar, né? Esses doadores ou potenciais doadores. Perfeito. Vamos lá, vamos para o nosso último intervalo. E a gente volta já já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, você já é um doador de sangue? Esse mês de novembro é um mês especial, um mês que está aí posto para parabenizar todos aqueles que já fazem doação de sangue. Isso também é uma forma, né? Uma forma mais indireta de estimular aqueles que não são doadores ainda a se tornarem doadores de sangue. Então, você que tem perfil, você que não tem nenhum problema de saúde, não está em nenhum grupo de risco, tem mais de 50 quilos e tem mais de 16, eu não estou guardando essa data, 16? Entre 16 e 69. 16 e 69 anos, você, ó, perfeito para ser um doador. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Você vai doar sangue, não sabe para quem, mas olha, pode ser até para você mesmo. Pode ser também para alguém precioso para você. Não importa para quem, né? O que importa é o nosso movimento. Você queria falar sobre uma campanha, fala. Isso, em São Paulo, os mandantes de São Paulo estão fazendo esse mês, né? A campanha em parceria com o ProSangue, inclusive usando as redes sociais dos jovens. Eles estão divulgando, eles foram já doar sangue, então você vê as fotos deles fazendo exatamente o gesto da doação de sangue com plaquinha. Vem você também, venha participar. Então, para mobilizar através do que os jovens usam, que hoje em dia são Facebook, Instagram, redes sociais, eles estão começando a mobilizar isso e, se Deus quiser, a gente espera que isso vá para o Brasil inteiro. O Movimento Bandeirante, ele está aí, é presente em 13 estados no Brasil, né? Então, ele tem vários estados. Foi uma iniciativa do Movimento Bandeirante da região de São Paulo, já está sendo divulgado nas redes sociais, inclusive quem entrar no site do Movimento Bandeirante Nacional vai poder ver mais informações e a cara dos jovens lá, uma graça, com certeza, vocês vão gostar de ver os jovens participando, os meninos, os coordenadores, né? E os jovens que eu falo acima de, acho que lá foi acima de 18 anos que participou desses atos de doação. Então, a gente espera que isso realmente vá para atingir muitas pessoas. A gente tem visto o poder das redes sociais, né? A gente tem visto o poder das redes sociais e eu acredito muito nesses movimentos, porque quando os jovens, eles começam a se mexer, começam a se mobilizar e provocar por esse tipo de instrumento, certamente eles vão atingir não apenas os 13 estados onde se tem o Movimento Bandeirante, né? Mas também outros lugares onde não tendo o Movimento Bandeirante, você pode procurar um órgão que é um hemorril, que recebe doações, né? E fazer a sua doação de sangue também, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente quer é mobilizar, mobilizar. Parabéns, parabéns pelo tipo de trabalho, efetivamente. Olha só, o pessoal está querendo saber, e você pergunta de telespectador, que às vezes tem uma campanha assim, dizendo, uma demanda tipo, ah, precisamos do tipo de sangue O positivo, O e tal. Nessa hora, quando tem uma campanha desse tipo, só pode doar esse tipo de sangue que é pedido? Então, não, isso é um mito, e na verdade, às vezes, aparece ou surge para a gente como um desserviço, né? Porque as pessoas falam, quero doar para fulano de tal, que é questão da reposição. E aí, quando a gente explica que o sangue que determinado paciente precisa, já foi utilizado naquela unidade, que a pessoa vai repor o estoque, tem gente que, ah, então não vou doar sangue, né? E aí, é questão mesmo do trabalho educativo. Mas assim, para a doação de sangue, todo tipo, ele é bem-vindo, nós precisamos de todo tipo de sangue. É claro que o O negativo, a gente chama de o nosso ouro, né? Só falta a gente estender um tapete vermelho lá no hemocentro quando chega o O negativo. Por quê? Ele é o doador universal, então ele vai doar para todos os tipos de sangue. Agora, um paciente O negativo tem que esperar ou um doador O negativo doar para ele. Que maldade, né? Quer dizer, ele pode doar para todo mundo, mas para receber, ele depende de um igual, né? Mas todo tipo, ele é muito bem-vindo, nós precisamos de todo tipo sanguíneo. Então, a gente tem até uma campanha, nós precisamos do seu tipo de sangue. Então, venha doar sangue. Então, já sabe, não vem com essa desculpa não, né? Não vem dizer, ah, não, mas é porque estão pedindo o A, eu sou O. Não, vai lá, vai lá, dê o seu A. Dê o seu A, porque ele vai ser muito bem-vindo, vai ser utilizado. E é legal a gente falar isso, porque muitas vezes diz, olha, fulano vai ser operado, está precisando de sangue. Quem vai lá, está precisando de sangue, aí a gente vai. E às vezes a gente pensa mesmo isso, que a gente está doando para aquela pessoa, né? Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é uma reposição. Porque alguém, um outro, anônimo, já supriu aquele sangue. Mas nem por isso a gente tem que parar e deixar e não doar, porque a gente está da mesma forma contribuindo para salvar vidas, né? Meninas, muitíssimo obrigada pela presença e o excelente papo da gente aqui hoje. Com certeza, as pessoas se mobilizarão a partir da nossa conversa aqui e o número de doadores há de subir. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Celeste, o programa, pelo espaço da gente divulgar a doação de sangue. Eu queria deixar também o contato do Hemorrio, que é o 0800-282-0708, que é o Disque Sangue. O site do Hemorrio eu já coloquei. E para as pessoas que não são do estado do Rio de Janeiro, procure um hemocentro. Nós temos 27 hemocentros no nosso país e 500 serviços de coleta. Bom seria que tivesse um serviço de coleta em cada município, né? Mais de 5 mil municípios que nós temos, mas ainda não chegamos lá, quem sabe no futuro. Então, assim, que as pessoas procurem um local mais próximo de coleta que contribuam, né? Para o serviço de hemoterapia, para salvar vidas. Uma doação salva 4 vidas ou até mais. Então, vamos reforçar essa corrente aí do bem. Obrigada pelo espaço. Muito bom. Obrigada, querida, também pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você que participou conosco aqui no programa de hoje. E aí, vamos lá? Vamos nos tornar doadores de sangue? Contamos com você. A gente termina o programa com a Priscila Cruz cantando para a gente hoje. Paz. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Teu amor não me condenou, me conquistou. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.